O dia de hoje marca o fim das restrições ao limite de ocupação e de horário de funcionamento de comércio e serviços em São Paulo. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é a nossa repórter Gabriela França. Ô Gabi, era um dia muito aguardado principalmente pelos comerciantes, não é isso? Conta tudo pra gente, um bom dia pra você. Exatamente isso, um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Então, olha, depois de quase um ano e cinco meses, César, aquelas medidas de restrição de horário chegam ao fim. A partir de hoje, não há mais limite de horário para bares, lojas, restaurantes, academias, setores do comércio e de serviços, né? E que a partir de hoje também poderão funcionar com 100% da capacidade. Essa volta, a liberação total do comércio, deve gerar 5 mil vagas de emprego, de acordo com a Associação dos Logistas de Shopping. O que é uma ótima notícia, né, gente? Nós vimos durante a pandemia muita gente perdendo emprego, lojas e bares fechando de ver suas portas. Então, é um passo bastante importante aí pra esse setor. Também estão liberados eventos sociais e culturais e festas corporativas com controle de público. Agora, shows com o público em pé, torcida em estádios de futebol e pistas de dança ainda estão proibidos e devem ser liberados a partir de novembro. Essa retomada segura foi permitida em todo o estado, mas seis municípios do ABC Paulista resolveram manter aquelas regras mais rígidas com medo que aumente aí o número de contaminações. Olha, importante dizer que o uso de máscara ainda é obrigatório e ainda é recomendado evitar aglomerações, gente. A vida aos poucos vai voltando ao normal, mas não dá pra relaxar nos cuidados ainda. O que a gente não quer e não pode fazer é dar um passo pra frente e cinco pra trás, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Gabi, é sempre importante lembrar que cada um faça a sua parte. Mesmo quem já tomou as duas doses da vacina ou a dose única, que mantenha também todos os protocolos de segurança, porque nós já mostramos casos aqui, inclusive, de pessoas que já se vacinaram, já tiveram a imunização completa e que mesmo assim foram contaminadas e que continuam sendo contaminadas pela Covid-19. Obrigado, Gabi. Olha, um excelente dia pra você, um abençoado dia nesta data tão importante que é o seu aniversário. Muita saúde e muitas alegrias pra você. Parabéns, viu? Comemore! Obrigado. Obrigado. Obrigada.